Esse é o cardan que usa na tração dianteira da S10 a partir de 2013, esse modelo que está aparecendo aí no vídeo. Note que se você tiver algum problema nesse cardan, o que você deve fazer? A princípio, se você tiver problema nessa cruzeta aqui, ela não tem sobressalente no mercado no momento que a gente está fazendo o vídeo, que é junho de 2019. Então se essa cruzeta aqui estragou, não vai ter o que você fazer, você vai ter que trocar esse cardan na concessionária, pegar um novo, se a cruzeta ou o garfo estragar. Mas não é essa parte que estraga mais, e sim a homocinética aqui. E se você tiver problema nessa homocinética, se ela começar a bater, a gente já tem solução para isso. A gente tem um conjunto de peças que dá para você adaptar aqui. Continua no vídeo que a gente vai mostrar como faz isso. Bom, esse é o kit que a gente vende aqui na Prudem Cardans, para fazer a adaptação no cardan que está com a homocinética com problema. O primeiro item que utiliza é a ponteira. Nessa ponteira, o tubo vai ser cortado e ela vai ser embutida dentro e soldado aqui. A luva que faz par com a ponteira, que é responsável pela articulação para frente e para trás. A cruzeta vai encaixada aqui e na franja, ela é responsável pela articulação lateral. A cruzeta que a gente manda é a de lubrificação permanente. Quer dizer, não tem bico de engraxar. Certo? Por quê? Porque a cruzeta de trás, que vai no garfo, também é de lubrificação permanente. Então, não ficaria funcional você ter que entrar embaixo só para engraxar uma cruzeta. E isso você acaba não fazendo a lubrificação e essa cruzeta vai acabar estragando. Colocando a cruzeta de lubrificação permanente, você montou, você não vai precisar mais engraxar as cruzetas. E por fim, a franja. Note que a franja já tem a furação idêntica à da homocinética. E o encaixe aqui, tá vendo? Você vai encaixar lá onde estava a homocinética. Vai encaixar, vai dar certinho a furação. E a gente manda também seis parafusos desse. Note que ele é mais curtinho que o original, porém com a mesma estria. Então, você vai colocar e vai ficar assim. Ok? Vai seis desse, encaixou, parafusou, tá montado. A franja, note que a franja vem da indústria assim, ó. Sem ter sido feito a usinagem na parte de furos. Então, a gente viu que tinha essa demanda por essa peça e nós fazemos a furação aqui. Então, dificilmente você vai encontrar uma outra peça dessa no mercado nesse momento. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como ficou esse kit montado num cardan. Bom, aqui já é um cardan que foi feito a adaptação do kit. Note que o cardan aqui é original, certo? A partir dessa marca, 42 centímetros, você faz o corte. Deixando dois centímetros de balanço, ficou com o tamanho original certinho. Aqui a ponteira do kit, a luva, a cruzeta e a franja. Tá vendo aqui, ó. As franjas, a franja que foi feita a usinagem aqui, com a mesma furação da homocinética. E o cardan, dessa forma, tá pronto para você colocar na caminhonete e rodar. Eliminando a homocinética que está com defeito e resolvendo o seu problema. Se quiser esse kit, entre em contato com a gente, no link abaixo. Se você não tem ninguém que faça essa adaptação para você, que embuta esse kit para você, manda o cardan para a gente, que a gente faz a modificação e manda de volta para você, dessa forma, prontinho para você pôr na caminhonete. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.